Por que que ter contrato é importante para o seu negócio de lettering? Primeiro, vou dar motivos burocráticos para você. A gente parte do ponto que você está prestando um serviço para alguém. E quando você está prestando serviço para alguém, tem alguém pagando para você. E a partir do momento que alguém está tirando dinheiro do bolso, quer dizer que ela está confiando em você. Ninguém tira dinheiro do bolso para comprar qualquer coisa. Não, a pessoa para, pensa e está confiando no seu trabalho. Eu preciso mostrar para ela que ela pode confiar em mim, antes mesmo de ter uma arte na parede dela ou de ter uma arte no quadro dela. Então, eu falei, ué, essa pessoa está confiando em mim, está tirando dinheiro do bolso dela. Pô, como é que eu posso mostrar para ela que está tudo bem, que ela pode confiar em mim, que eu vou entregar o meu trabalho? Porque, gente, aqui ninguém trabalha, ninguém faz nenhuma arte, ninguém faz nenhum esboço sem receber. Então, a partir do momento que o cliente está confiando em mim, eu quero mais ainda que ele continue confiando. Então, o contrato é uma forma dele confiar. Tá? Outra coisa, todo prestador de serviço tem um contrato. Todo. Todo. Se não tem, é porque é fazedor de bico. Eu digo, pensa no, sei lá, no gesseiro, no empreiteiro. Pô, a gente era arquiteto, então a gente fazia orçamentos com empreiteiros. Tinha empreiteiro que apresentava um contrato com todo o descritivo do trabalho e tinha empreiteiro que falava, falava da boca para fora. E aí, quem que eu vou confiar? O que está mostrando todo o descritivo do trabalho ou o que está falando ali da boca para fora na conversa do WhatsApp? Então, todo prestador de serviço tem um contrato. A gente aqui também, o prestador de serviço também, a gente tem que ter.